E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá top demais, é um super vazamento, a nova incubadora tá chegando aí pra gente aí, breve, breve, é a incubadora, vai ser focada na skin da Scar, várias skins cabulosas que eu vou tá mostrando nesse vídeo aqui, mas antes de começar aqui, brota o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, não esquece de acionar o sininho e compartilhar, beleza? E vamos seguir, vamos partir pro vídeo aqui, porque a parada aqui é insana e a gente não tem enrolação, vocês estão ligados que o canal aqui é de vazamento, várias notícias top, vocês estão vendo ali cara, olha isso cara, a skin, ó, projeto futurista, projeto futurista, uma skin topzera demais, cara, olha essa daí, uma skin dourada tá, beleza? Acredito eu, que essa daqui deve ser uma das mais top, mais buscada aí na incubadora, vai juntando a graninha de vocês aí, vocês poderem tá, usufruindo de várias e várias skins da Scar, porque a Scar hoje se não é, a Scar hoje é a arma mais utilizada no jogo, né não? Olha essa daí cara, essa daí tá topzera demais, é a titãzinha tá, a Scar Titan, eu já trouxe um vídeo dessas duas escadas, essas duas é a primeira que passou, beleza? E agora esse vídeo aqui é completo, vazou completo tudo que vai vir na incubadora, beleza? Vai ser focada na Scar, 100% na Scar, olha isso cara, olha isso, olha na mão do camarada lá, como é que fica? Caraca, acabou lá, já pensou na mão do tuba, como é que fica? Cara, tá muito diferente a Scar, malandro, tá muito diferente, olha assim rapidamente, nem parece que é a Scar, cara, olha isso cara, um efeito sombreado ali, tá vendo? Na mão dela, cara, olha ela no 4D aí, 3D, do jeito que vocês quiserem chamar, olha isso, aquela fumaça ali, parece que ela tá pegando fogo, né malandro? Aí, tá quente, como é que tu vai segurar a parada quente? Cara, muito top mesmo, tem um laserzinho ali, é isso mesmo cara? É um laser, olha lá, a parada diferente ali ó, tá vendo? Caraca, malandro, pô, podia apontar no peito, né, do inimigo, cara, muito foda mesmo, muito top, agora vamos pra outro Scar, cara, olha essa daí, que é inferno malandro, a Scar inferno, tá maneira também, Você repara que tem uma fumaça nela ali, vermelha ali, só que é uma fumaça mais lentazinha, pequenininha, né? Não é igual a outra, a outra tá aparecendo mais, eu achei o efeito da outra mais top, mas essa daí também é bonita demais, cara, vamos ver quando ela chegar ali no 3D ali, pra gente ter uma ideia de como realmente vai ser ela ali, tá? Vamos lá ó, a Scar, por que que ali no canto de entrada do Scar tá uma pistolinha? Ela é pra ser o desenho da Scar, né cara? É, na minha opinião, ela vai ser um desenho da Scar, cara, tá muito top, o Free Fire tá cada vez mais fera, cara, vamos ver ela aí ó, Olha ela em 3D, como é que tá? Cara, em 3D ela tá bonita mesmo, hein, em 3D, ela tá bonita, achei mais bonita do que a outra, hein cara? Achei mais bonita, cara, dá pra você ver o laser ali, caraca rapaz, tá muito foda, cara, tá muito foda mesmo, vai deixando nos comentários qual é que vocês curtiram mais, Cara, tem um efeito laranjado ali, rapaz, olha isso, tá vendo ali? Caraca, ele tá com a setinha ali em cima ali, beleza? Rapaz, tá de parabéns, tá de parabéns, Free Fire News tá mandando muito, hein? Olha, olha essa, malandro, paraíso, malandro, paraíso é uma amarela, cara, isso daí no escuro deve ficar como? Bolada, também tá com a fumacinha comendo solta ali, Só com a fumaça amarelinha, né cara? Aí, ali tem os atributos dela ali, rapaz, várias coisas positivas, o alcance que diminuiu, olha ela no personagem aí, na mão do personagem, Amarela é uma skin, mas é, não sei cara, vamos ver, vamos ver ela no 3D, para a gente tirar a conclusão, tá? Aparentemente, eu achei as outras mais top na mão do personagem, é o que vai contar, né, na mão do personagem, porque a parada não vai aparecer no mapa em 3D, né? Mas vamos ver aí, quando chega em 3D ali, olha aí, cara, no 3D ela tá bolada, a cara tá cabulosa. Cara, esse laser ali tá lindo demais, tá top demais, beleza? Esse laser é uma parada nova, eu não tinha visto isso no jogo aí, beleza? Porra, tá de parabéns, tá de parabéns, tá de parabéns, eu quero, malandro, eu quero aquela dourada, a dourada que eu achei mais top até o momento, beleza? Olha isso, olha isso, tá boa, vai deixando aí a pontuação de vocês aí, quais que vocês curtiram mais. Caraca, olha essa verde, mano, olha o nome dela, a besta, cara, na moral, eu tô entre a verde e estou entre a dourada, cara, eu achei a verde mais chamativa, cara, mais chamativa mesmo, vai deixando nos comentários o que vocês acharam aí, a besta, malandro, que isso aí, olha, caraca não, na moral, na moral, essa pra mim é a mais top, a verde pra mim é a mais top de todas, cara, tá sensacional, tá muito linda mesmo, cara, vamos ver ela em 3D pra gente tirar uma ideia, tirar uma conclusão aí, porque, caraca, rapaz, tá de parabéns, olha ela, caraca, tem um o que ali, né, é um dragão, malandro, que isso? Olha o laser, até o laser aparece melhor, é um dragão, cara, é um dragão boladão, caraca do meu isso, rapaziada não, tem até um, ah, um leãozão aqui assim, então o vídeo de hoje é esse daí, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto, galera, um abração, fui!